Quem me dá pra zir? Quem me dá pra zir? Quem me dá pra zir? Tô loucão de bala viajando na onda Vou botar capiru, piru nas piranha Vou botar capiru, piru nas piranha Bota a mão no joelho, abre a perna, reganha Bota a mão no joelho, abre a perna, reganha Vou botar capiru, piru nas piranha Vou botar capiru, piru nas piranha Ô menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acabar com a minha rola Ô menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acabar com a minha rola Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Não é que tem por cima Vai menina Quebra por cima Não é que tem por cima É o Rafa Mac do caralho No Brasil E eu com a piroca dura Tá batendo na porra do volante Isso é a piroca Isso que é piroca Como é que ela bate pico Pô, pediu pra sair da frente Ela tá doido pra ele ficar no fudio Conhece DJ Lucas JP? O brabo de Cuiabá? Esse é o DJ Chicão O número 1 das comunidades Tem que me dar pra si Tem que me dar pra si Tem que me dar pra si Tô, tô loucão de bala Viajando na onda Tô, tô loucão de bala Viajando na onda Vou botar cá Piru Piru nas piranha Vou botar cá Piru Piru nas piranha Bota, bota a mão no joelho Abre a perna Reganha Bota, bota a mão no joelho Abre a perna Reganha Vou botar cá Piru 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 Oh, menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acabar com a minha rola Oh, menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acabar com a minha rola Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Vai, menina Quebra por cima Vai, menina Quebra por cima Vai, menina Vai, menina Rafa Mek do caralho No Brasil E eu com a piroca dura Tá batendo na porra do volante Isso é a piroca Isso que é piroca Como é que ela bate pico Pedi eu pra sair da frente Tratar do doido pra encarcar no futebol Conhece DJ Lucas JP O bravo de Goiabá Esse é o DJ Chicão O número um das comunidades Quem me dá prazer Quem me dá prazer Quem me dá prazer Eu sou a DJ DJ Lucas JP Transcrição e Legendas Pedro Negri